A TV Nubes, o nosso canal no YouTube em ciência, saúde e espiritualidade, está comemorando 4 anos. Já ultrapassamos 315 mil visualizações, atingindo quase 1 milhão de minutos de exibição em todo o mundo. A TV Nubes já atingiu 190 países e os países que mais assistem são por ordem Brasil, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Índia, Austrália, França e Espanha. São mais de 200 vídeos com muitos dos principais líderes internacionais em pesquisa na área de espiritualidade e ciência de muitas melhores universidades no mundo, como Oxford, Harvard, Cambridge, Toronto, e das melhores universidades do Brasil, como USP, Unifesp, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Goiás e de Juiz de Fora. Há uma grande ênfase na excelência interdisciplinar, com expertos de uma ampla diversidade de campos, como medicina, psicologia, neurociência, física, teologia, sociologia, história, filosofia e educação. São abordados os mais variados temas da relação entre ciência e espiritualidade, desde o uso da física quântica e ressonância magnética funcional para explorar a espiritualidade, passando pelo impacto da religiosidade sobre a saúde, até o debate criacionismo, genética e religião. A TV Nubes é uma iniciativa do Nubes, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Toda semana, um vídeo novo, curto, geralmente bilíngue, em português e inglês, e o que a mais ampla definição de espiritualidade e ciência puder abarcar. Já realizamos muito nesses quatro anos. Muita coisa boa está por vir. Então sigam o nosso canal, assistam, compartilhem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho